Oiê! Mais um vídeo experimentando sachês da Gram Plus por aqui, e dessa vez os sachês da linha Gourmet para gatos castrados. Existem dois sabores, esse daqui de salmão e frango, e este outro aqui de ovelha. Ambos têm 85 gramas e eles me custaram R$ 2,89, ou seja, um valor um pouquinho elevado aí dos sachês mais comuns. Então, vamos ver se vale a pena, né? Bom, como de costume, vou ler aqui com vocês os cinco primeiros ingredientes de cada um deles. Primeiro, esse daqui de salmão e frango. Composição básica, farinha de peixe e salmão, carne mecanicamente separada de frango, fígado suíno, fígado de frango e pele de ave. Vamos ver o que mais que ele diz por aqui. E satisfaz paladares exigentes, vamos ver que temos gatinhos exigentes por aqui. Auxilia no controle de peso, não Adam, tá? O Adam ali não é exigente, ele come de tudo. Apesar de que ele andou negando uns aí. Vamos ver. Contribui para a saúde da pele do pelo e não tem conservantes, aromas e corantes artificiais. Deixa eu ver se tem informação de sódio por aqui. Sim, 500, que é padrão. A maioria dos sachês é igual, 500 também de sódio. Bom, agora esse aqui de ovelha. Ingredientes, farinha de carne e ossos de ovino, carne mecanicamente separada de frango, fígado suíno, fígado de frango, pele de ave. E as informações aqui, o resto, acho que é tudo mesmo. É. Isso aí. Bom, gente, não tem muito mais o que falar por aqui, a embalagem é concisa. Eu falei só cinco ingredientes, mas sempre lembrando que eu tenho um parágrafo inteiro aqui de ingredientes, tá? Eu só anulei tudo para a gente não ficar horas nesse vídeo só vendo ingrediente. E vamos ao que interessa, que é ver se os gatinhos aprovam esse sachê. Se o gosto é bom, se o cheiro atrai eles. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou dar para os meus sete gatinhos experimentarem e vamos ter a opinião de todos eles sobre esses sachês. Servi aqui o de salmão e frango. Botei para os sete. Vamos ver o que eles acham. Aqui temos o Leozinho e Izzy. E o Leozinho meio que não gostou muito. Ei, ei, riam. Eles estão comendo. Deixa eu buscar a lolinha. Vamos comer a lolinha. Trouxe para ela, porque se eu deixasse lá até eu achar ela, o irmão ia comer tudo. Ih, vai comer? Ih, gatinha, você decide? Vamos? É, gente. Ela e o Léo não gostaram. E aí, Oliver? Hum? Come. Vou deixar para ver se ele come depois. Sim? Ah, dá para avó. Agora eles vão experimentar o de ovelha, bem semelhante ao outro, na questão de aparência. Vamos ver se vai agradar todo mundo. O Leozinho não gostou. O Leozinho não curtiu? Vou direto para a ração seca. Izzy está comendo. Ian também. Deixa eu buscar. Deixa eu buscar. Ah, a lolinha veio. E aí, lolinha? Também não? Deixa eu pegar o anjo. O anjo veio. Estão só esperando eu falar o teu nome, hein? É, gente. Então, dos cinco aqui, Leozinho e Lola não curtiram. Três de cinco. Vamos ver o Adam e o Oliver. E aí, Adam? Vai comer? Sim? Gostou? Então, já são quatro que gostaram. E tu, Oliver? Quer comer? Ó. Cinco? Vou botar aqui. Não, Gatinho? Aí, gente, de sete. Quatro gostaram? E três? Não. E aqui vemos um plot twist. Sim, ele está comendo. Sou-se quase uma hora. E ele decidiu comer agora. Ok. Ok, então, né, Oliver? Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer aí mais uma opção de sachê para gatos castrados. E vista a opinião dos sete gatinhos aqui de casa sobre ele. Se o gatinho de vocês já experimentou, deixa aqui nos comentários também para a gente saber o que outros gatinhos acharam desse mesmo produto. E por hoje, era isso. Bom, deixa o seu like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. E aí, ó. E aí, ó.